Música Good boy! Música Vísceras de coelho, estômago, coração, fígado, rim, pulmão, cabeça, pata, pouco de couro, pelo, vai de tudo. Música Ela estranhou, nunca comeu na vida, né? Música Mas tocou, bicho. Boa, garota! Vai até o couro. Música A pata vai tudo. Música E aí pessoal, acabei de dar banho nela. Eu não filmei porque eu já tinha filmado o banho dela, como é que é. Tô tremendo um pouquinho de frio. Aí, epíbalo? Não é não. Aí, eu vou dar comida agora pra ela. Eu já tinha mostrado ontem, né? Como é que é o... Ela comendo o coelho. Ela vai comer uma outra parte agora. Dente de alho, vísceras, tripa, couro, pele, pata de coelho. Pô, garotinha. Pô, garotinha. Campanha, não use pata de coelho pra chaveiro. Use pra alimentação natural. Música Agora ela vai se enterter. Minutos roendo esse couro, arrancando pequenos pedaços pra engolir. Não tenta engolir igual uma jibóia. Não vai dar certo. Se fosse um cachorro adulto igual o... Isso é ótimo pros dentes dos cães que ela tá fazendo. Se fosse um cachorro adulto igual o Dark. Lembra que ele comeu esse couro aí num vídeo anterior. Um dos últimos vídeos dele no canal. Um couro inteiro desse. Mas aquele é bem maior que ela, né? Então tá, pessoal. Vou ficando por aqui. Senão vai demorar muito. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.